Música Ai, eu nem acredito que aquela loja estava em promoção Comprei muita coisa, tudo tão barato Olivia, filha, já chegou do shopping? Meu Deus, filha, que monte de sacola é essa? Mamãe, você nem vai acreditar Sabe aquela loja que eu mais gosto do shopping? Sei sim, é que você sempre deixa um dinheiro lá Porque você compra muita coisa Pois é, mãe, ela estava em promoção Tinha muita coisa barata Comprei roupa pra mim, comprei pra minhas irmãs Comprei um montão de coisa Ai, filha, você gastou todo o dinheiro que eu te dei, né? Todo não, ainda sobrou um trocadinho Ai, meu Deus do céu, você não tem jeito Mas estava tudo muito barato Olha só quantas bolsas, minhas irmãs vão ficar muito felizes Tá, deixa eu ver o que você comprou aí Tem tanta coisa, filha, deixa eu pegar essas sacolas Vendo aqui, que deve estar pesada Deixa eu colocar aqui Vendo aqui as outras Pronto Mamãe, você vai ver só, estava tudo muito barato Você vai adorar as roupas que eu comprei Ah, quero só ver, né? Então senta aí pra poder ver junto com a mamãe Tá, claro que eu quero ver Eu quero mostrar tudo pra você Tá, senta aí, filha Então vamos lá, né? Deixa eu ver aqui nessas bolsas Vou começar por essa bolsa aqui Nossa, olha só Que lindo O que é que você falou, hein, filha? Esse vestido tá muito lindo Esse vestido aí eu comprei pra mim Ele ficou tão lindo que eu não resisti É, ele é lindo mesmo, filha Olha só que vestido lindo, amiguinhos Cheio de passarinhos Ele é branco Com desenhozinhos de passarinhos, né? Rosa Verde Amarelo Olha que detalhe lindo aqui em volta Muito fofo esse vestido Eu amei, filha Muito fofo Deixa eu colocar aqui em cima da cama Deixa eu pegar aqui outra bolsa Pra eu ver o que que tem aqui Nossa, essa daqui tem bastante coisa, hein? Vamos ver o que tem aqui Essa daí tem coisas pra minhas irmãs Eu adorei quando eu vi Falei, vou levar pra elas Ai, que filha boazinha você é Então deixa eu ver aqui Primeira coisa Uma blusinha Olha que blusinha mais fofa Toda florida de azul e verde E tem aqui alça de bolinha Ih, olha que legal Dá pra usar dos dois lados E esse outro lado aqui É todo de bolinha Que fofa Eu amei essa blusinha Olha só Duas em uma Muito legal Deixa eu pôr aqui Vamos ver o que mais tem aqui Nessa sacola Ai, que sainha mais fofa Olha Toda de coraçãozinho Com preguinhas Ai, que graça Eu amei Muito linda essa sainha Deixa eu pôr aqui Deixa eu ver o que mais tem Outra sainha Olha que estampa linda Toda de flores De elástico na cintura Bem rodadinha Do jeito que as irmãs dela gostam Ela sabe mesmo Como comprar a roupa Para as irmãs Uma graça Essa saia Bem curtinha, né? Deixa eu ver aqui Bom, aqui nessa bolsa Só tem mais essa Deixa eu guardar a bolsa Para lá Uma jardineira Olha que fofa Laranja Com florzinhas brancas Margaridas Ai, que graça Olha Fica cruzadinha Nas costas Hum, com uma blusinha Branca vai ficar linda Ou até com uma blusinha amarela mesmo Vai ficar uma graça Que linda Deixa eu ver o que mais tem aqui Vamos lá Mais roupinhas Deixa eu ver o que tem aqui Essa daí eu comprei Para minhas irmãs maiores Uma para a Duda E outra para a Alice É mesmo, filha Depois eu vou experimentar nelas Para ver se dá Vai dar sim Eu tenho certeza Eu sei o tamanho delas Nossa, você está muito esperta Eu sei disso Então deixa eu ver aqui Uma jardineira Olha só que linda Toda florida Rosa e branca Ai, eu amei essa jardineira E pelo que eu estou vendo Dá para usar dos dois lados também Olha isso É muito legal Olha aqui Que graça Do outro lado é branquinha Com os desenhos verdes Muito fofa, né? Eu gostei muito dessa roupa Sendo dupla face Dá para usar dos dois lados Então são duas peças em uma E mais uma Olha que linda Aquela deve ser da Duda E essa aqui deve ser da Alice Olha que linda Essa daqui tem um monte de passarinho A mesma estampa do outro vestido Uma graça, né? Essa aqui eu acho que é um pouquinho Diferente da outra Ah não, é igual Uma botou por dentro A outra botou por fora Deixa eu ver aqui Olha só Também pode usar dos dois lados O outro lado é amarelinho Que graça E elas adoram amarelo Deixa eu ver o que mais tem aqui nessa bolsa Nossa, tem muita coisa Filha, você comprou bastante coisa O dinheiro rendeu Outra jardineira Olha que graça Toda floridinha também A alcinha é toda listrada E também cruza nas costas Que fofinha essa roupa, né? Estou vendo que você não comprou quase blusa nenhuma Filha, para colocar com essa jardineira Já tem duas jardineiras Duas sainhas E só tem uma blusa Eu também percebi isso, mamãe Mas não tinha tanta blusa bonita na loja E aí por isso que eu não comprei Eu não gostei muito das blusinhas, não Ah, não tem problema não Depois a mamãe sai e compra umas blusinhas Para combinar com essas roupas que você comprou Deixa eu ver o que mais tem aqui Ah, uma calcinha Deve ser conjunto com essa jardineira aqui Olha só Porque tem a mesma estampa aqui da alça Muito fofa Essa aqui deve dar na Laurinha Na Carol Na Isabela Hum, essa bolsa aqui já está vazia Agora vamos pegar aqui a última Olha só Já estou vendo abelhinhas bem aqui Vamos ver que roupa é essa Olha que vestido lindo Ele é amarelo na parte de cima E é cheio de abelhinhas na parte de baixo Olha É uma colmeia Com um monte de abelhas E eu amei esse vestido E olha só essa manga Bem dramática, né Eu adorei Muito fofa Aqui é grande Deve dar em você Ou na Sofia Ou na Sara Isso mesmo, mamãe Esse maior serve para mim Para a Sofia Ou para a Sara Então tem dois vestidos Que servem na gente A gente pode trocar Eu posso emprestar para elas Vai ser muito legal A gente divide Ai, você é muito boazinha Filha, eu adorei As roupas que você comprou Agora eu vou lá Chamar minhas irmãs Para ver as roupas Que eu comprei para elas Só espero que elas não briguem Porque eu não comprei para todo mundo É, filha Também nem tinha como, né Mas como servem quase todas Tem vários tamanhos Elas vão dividir Não tem problema não Ai, tomara que elas não briguem Eu não quero ver ninguém brigando Elas não vão brigar não Pode deixar E vocês, amiguinhos O que é que vocês acharam Das roupas que eu comprei Vocês gostaram? Se gostaram Comenta lá na nossa homepage O link está bem aqui embaixo Na descrição do vídeo E se você gostou desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo E se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Meninas Venham ver as roupas Que eu comprei para vocês